Boa tarde, ainda bem que eu, Francisco e Arinha voltamos de Quintino, onde nós tivemos oportunidade de fazer o enterro simbólico de nossos familiares. Nós não pudemos fazer isso há 41 anos e agora tivemos oportunidade de fazer. Não tivemos oportunidade, a Arinha não pôde, eu e o Francisco tivemos oportunidade precariamente. E aí, hoje a gente pôde prantear nossos familiares, acendemos vela e recitamos uma oração que é um mantra, que é universal, independente de religião. Eu queria, em primeiro lugar, aqui, quer dizer, eu já chorei bastante, então agora eu acho que dá para segurar esse depoimento, que é muito contundente. Faz parte de mais de quatro décadas da minha vida, 41 anos, até mais, que eu comecei a militância política com 15 anos. Então, como eu já me emocionei muito lá e fiz essa catarse, agora é mais fácil eu conseguir falar. Eu vou ler daqui a pouco, mas antes eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que estão aqui. Ver a carinha de vocês, quem eu conheço, quem faz parte da minha vida, da minha história e quem eu não conheço, mas que dá para visualizar que é uma pessoa super linda, que quem está aqui tem tudo a ver comigo, com o companheirismo, com a nossa luta. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, meus filhos que estão aqui, netinhos que estão em casa e um dia vão saber dessa história. E agradecer a Comissão da Verdade pelo primoroso trabalho. Há cinco meses eu procurei essa comissão e agora é o coroamento disso tudo. Foram cinco meses de sofrimento, de muita angústia e para todo mundo. Eu quero agradecer a todos vocês e João Ricardo, sem palavras, Denise, Carolzinha, Lucas e toda a equipe e todos os outros componentes da Comissão da Verdade, que eu sei que todos, quando eu vim aqui, eu tinha o maior carinho com o caso. E são pessoas que trabalham com um grande afinco para que a verdade seja dita e desmascarar a versão oficial da ditadura. Agradecer ao Grupo Tortura Nunca Mais, que está aqui também presente e que eu também tenho um companheirismo, uma parceria junta durante anos. Alunos que estão aqui, tem pessoas que foram meus alunos e outros familiares. A família do Mário Alves, que é minha família também, presente aqui. A família do Fernando Santa Cruz, que está presente aqui também, estamos juntos. Amigos históricos, e parentes e amigos que eram amigos do meu irmão. Estou vendo um ar lindo ali que eu lembro, chegar ali em casa e abraçar meus irmãos e dar muita emoção. Bom, depois desses agradecimentos todos emocionados, eu queria dizer o seguinte. Quando eu cheguei lá na casa, eu precisava fazer uma catarse e eu precisava chorar. E depois, quando eu cheguei para falar com os repórteres, eu até falei, vocês não têm noção da dor da gente familiar, né? Como diz aquela música do Chico, a dor da gente não sai no jornal. Aí, eu e Arinha e Francisco abraçados ali, eu senti muito que eles são a minha família. Claro que no parentesco não é só de sangue, não é mesmo, né? E eu já sinto vocês que são a minha família afetiva, a minha memória afetiva, muito forte, assim como todos que trabalharam comigo nesses cinco meses. E só um trechinho, assim, antes de eu começar, que o Chico Alencar, eu tenho um carinho muito grande com ele, que ele botou o apelido a mim de igualzinha, dos meus irmãos juiz iguais. E ele mandou um texto dizendo que eu não podia vir, como o João Ricardo havia falado e o Vadir, e fazendo um elogio ao trabalho da Comissão da Verdade. Mas, no final, como ele me cita, eu queria ler só um trechinho. Apesar de tudo e de tanto, sobrevivemos. E temos a possibilidade, duramente conquistada, de ouvir o relato histórico, pela boca, pelo coração e pela razão sincera, de quem foi vítima da barbárie, como minha querida amiga e irmã, de sonhos teimosos e vida, Fátima Oliveira Setúbal, cuja família foi das que mais sofreu, em extensão e profundidade, com as atrocidades praticadas pelo regime, pelos algozes diretos e seus mandantes. Eles precisam ser todos conhecidos. Agora, já, uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Verdade, memória e justiça nos libertarão. Chico Alencar. Onde você está aí, em Brasília, Chico, um beijo para você. Agora, eu vou fazer a leitura do meu depoimento, que foi um parto puxado a fórceps. Demorei uns dois meses que eu começava e parava e, finalmente, conseguia. Todos os que me ajudaram a fazer esse depoimento, agradeço muito. Todos que sabem como foi difícil. Um grande trauma, assim, para escrever isso. Mas, finalmente, conseguia uma vitória. Eu faço aqui no meu depoimento duas citações. Uma de Mário Benedetti, que é um poeta chileno. O esquecimento está cheio de memória. E Rui Duarte, um poeta angolano. Há casos em que se chorou muito anteriormente. Sabe-se, então, que a história vai mudar. Meu nome é Fátima, nascida no Rio de Janeiro, em 1953. Sou professora de História da Rede Pública Estadual de Ensino, na cidade do Rio, onde resido. São paredes meus companheiros da educação. A nossa luta pela educação está firme. A gente está junto, viu? Sou mãe de dois filhos e fui agraciada com dois netinhos que adoro. Vou procurar falar aqui com coração. É a minha emoção que está aqui agora com vocês. Minha voz embargada neste momento representa também, além da minha própria, algumas outras vozes que foram caladas à força durante os anos de repressão da ditadura militar. Especialmente duas vozes, a de meus amados irmãos, Antônio Marcos e Januário. Moramos em um casarão no subúrbio carioca durante minha infância e, na minha adolescência, a família já havia se mudado para Tijuca. Fui criada em uma família numerosa, oito filhos, de classe média, de origem portuguesa e extremamente católica. Meu tio, Monsenhor Francisco Pinto, irmão de minha mãe, era padre e secretário do então cardeal Eugênio Salles. Três de meus irmãos mais velhos estudavam para serem padres, sendo que o mais velho foi estudar em Roma, num seminário próximo ao Vaticano, tendo desistido e retornado ao Brasil pouco antes de se ordenar padre. Meus outros dois irmãos, protagonistas desta história, também estudavam para padres, já que este era o grande sonho de meus pais, ter filhos sacerdotes. Eles desistiram da escolha sacerdotal e saíram do seminário por volta de 1966, dois anos após o golpe civil militar de 1964, que arrasou o nosso país em todos os sentidos. Estes irmãos eram Januário José Pinto de Oliveira, a quem chamávamos de Janu, cinco anos mais velho do que eu, e Antônio Marcos Pinto de Oliveira, a quem chamávamos de Marcos, três anos mais velho que eu. Eles eram os irmãos mais chegados a mim. Éramos os três do meio e minha admiração por eles era ilimitada. Os dois eram a minha referência. Eu sempre procurava seguir seus passos e comportamento. Com eles, eu aprendi o gosto pela leitura, pela política, pela história, por poesia e literatura. Nossa história política se inicia, então, com a saída deles do seminário e sua entrada para a JEC, Juventude Estudantil Católica, por volta de 1966. Efetivamente, tudo começou com a JEC, uma entidade católica progressista, onde a atuação dos jovens se baseava no ideal cristã de fraternidade e luta por justiça social, obviamente, em oposição ao regime militar. Da JEC aqui a Jani, o Betinho e o Edmilson. A Alcino não pôde vir, mas está de coração com a gente. Todos os que estão da JEC aqui, meu grande beijo. Não cheguei bem a frequentar a JEC por ser muito jovenzinha nesta época. Em 1966, eu tinha 13 anos de idade. Mas cheguei a ir a algumas reuniões, nas quais chegava com meus irmãos, assustada, escondida de meus pais, que eram adeptos de uma igreja institucional e conservadora. Nas vezes em que fui às reuniões da JEC, fui logo apelidada de igualzinha pelos companheiros. Como outros jovens também se chamavam Marcos, o Janu e o Marcos foram apelidados de os iguais. E eu era a igualzinha. Vou tomar uma aguinha, porque está difícil segurar a emoção. Túnel do tempo, parece que eu estou ali. Em 67, 68, época da efervescência das passeatas, começamos a participar do movimento estudantil. Em 68, aos 15 anos, fundei um grêmio no meu colégio, Orsina da Fonseca, e criei um jornalzinho, por influência de meus irmãos. Eles estudavam no colégio João Alfredo, o Marcos, Rivadávia Correia e o Janu, e eram líderes dos respectivos grêmios estudantis, que depois foram proibidos e fechados. Em dezembro de 1968, com o AI-5 e o recrudescimento da repressão, vários líderes estudantis e militantes foram presos. E meus irmãos saíram da JEC para ingressar a uma organização clandestina, a ala vermelha do PCdoB. Não é, Arlindo? Em dezembro de 1969, Janu foi preso em casa e levado para o quartel da PE, do AI-COD. Minha família sofreu demais nessa ocasião. Tenho lembranças de horror, de invasões repetidas de privacidade por pessoas estranhas e hostis, vasculhando com armas, apontando metralhadoras, vasculhando na nossa casa em várias horas do dia e no meio da noite. O barulho violento, as ameaças, as agressões, tudo isso assombrava todos nós, meus pais e irmãos, minha avó, gerando traumas que muito marcaram a minha família inteira. Nesta prisão do Janu, ao final de 1969, levaram meu pai, que também se chamava Januário, preso, antes de capturar o filho, fazendo-o passar por situações humilhantes, inclusive colocando-lhe capuz e empurrando-o de uma escada. Verdadeiro terror. Janu foi torturado no DOI-COD e depois foi transferido para o quartel da Vila Militar em Realengo, a partir de 1970. Neste quartel, ele foi torturado pelo então tenente Ailton Guimarães Jorge, que depois se tornou capitão e passou a ser chamado no DOI-COD de Doutor Roberto. O capitão Guimarães, mais tarde, passou a integrar a Liga Independente das Escolas de Samba e a fazer parte da máfia do Jogo do Bicho e até de grupos de extermínio ligados à repressão, conforme investigações publicadas recentemente. Janu foi torturado pelo tenente Ailton Guimarães em 1970 no quartel da Vila Militar por se recusar a subter-se a uma situação ridícula e vexaminosa perante oficiais superiores que visitavam aquela unidade. Seus colegas de cela e solidariedade fizeram greve de fome durante todo aquele dia e o seguinte. Em 1971, Janu, já em liberdade, juntou-se ao nosso irmão Marcos, que estava a essa altura semiclandestino, e ambos romperam com a ala vermelha do PCdoB e passaram a fazer uma opção pela luta armada, indo engrossar as fileiras da organização clandestina, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares. Eu passei a ser simpatizante da VAR, frequentando grupos de estudo, encontrando companheiros que me davam assistência. Todos tínhamos codinomes, por questões de segurança, inclusive eu, que era a Márcia, meu codinome. Prosseguindo em sua militância na VAR, Janu e Marcos assumiram um trabalho comunitário, no qual também me integrei, dentro de uma igreja, paróquia Nossa Senhora Medianeira, que era frequentada por diversos setores populares em Oswaldo Cruz, bairro do subúrbio Carioca. Essa igreja tinha como pároco um padre sensível e humanista, que logo se tornou adepto da corrente progressista. Este se chamava Padre João Daniel de Castro. Meus irmãos fundaram ali na igreja comandada por este padre, o Grujoque, Grupo de Jovens de Oswaldo Cruz. E aí eu queria falar do Juca, que está aqui, que ajudou a gente a fazer contato com o Francisco, estando lá em São Paulo. Juca, você era muito amigo do pai do Daniel, e a gente hoje sentiu muita saudade dele. E eu estou querendo te dar um beijo daqui, dizendo que eu lembro de você lá na igreja, quando eu chegava no Grujoque. E a Elidir, que está aqui também, eu acho que está. E a graça, que morreu esse ano, deixando a gente muito triste, a gente sente muita falta da graça. E outros, que também eram do Grujoque, e a Jane era da Jeque e do Grujoque. Duas frentes aí, não é, Jane? E outros que faziam parte do Grujoque também. Alguns aqui, outros não estão aqui, mas estão aqui de coração. Nós passamos, durante todo o ano de 1971, meus irmãos e eu, assim como meus amigos, que foram dar aula em um curso de artigo 99, atual supletivo para a comunidade local no Salão Paroquial, e também os jovens frequentadores, que passaram a integrar o Grujoque, passamos a nos reunir com frequência naquele espaço, e a estreitar vínculos de afeto e companheirismo. Nas reuniões, tratávamos de reivindicações para a comunidade, desde as particulares, saneamento básico, educação, saúde, transporte, lazer, cultura, as mais gerais, oposição ao regime e luta pelo fim da ditadura e por uma sociedade mais justa. Estou lembrando da minha amiga aqui, quando estou olhando para ela, Maria Helena, lá na igreja, na história medianeira, em João do Cruz. Helena também, do Grujoque, com a gente, que tem muito a ver com a minha história. Estou muito feliz de ver a Helena aqui. No final de 1971, o Dópez invadiu a igreja, o Dópez invadiu a paróquia que prendeu vários integrantes do Grujoque, como também foram à minha casa, onde me levaram presa. Esta foi a minha primeira prisão, aos 18 anos de idade. Janu e Marcos conseguiram escapar. O padre Daniel entregou o seu Dópez. Este pároco era muito querido e respeitado pelos moradores da área. Desta forma, meus irmãos viram-se forçados a entrar para a clandestinidade e passaram a ser procurados por todos os órgãos de segurança e repressão. Eu e os amigos do Grujoque, assim como dois companheiros da VAR, ex-presos políticos que conosco frequentavam aquele espaço, José Benedito de Freitas Bené, que era meu namorado, e Edalto Dourado de Carvalho, que está aqui, vai falar daqui a pouco, também ficaram detidos no Dópez, onde sofremos humilhações, coações e torturas físicas e psicológicas. No começo de 1972, eu e a maior parte dos integrantes do Grujoque fomos soltos por pressão de meu tio padre, influente na igreja, como disse, e pela corajosa atuação de nossos advogados, Modesto da Silveira, Oswaldo Mendonça, Nilo Batista, entre outros. Os advogados eram fundamentais, Marcelo Serqueira, aqui, né, é da comissão, Modesto, nossa, vocês foram, ENI, vocês foram, assim, incríveis, né, a coragem de vocês na época foi de uma importância histórica. Quero ressaltar aqui a homenagem a vocês todos, advogados políticos. É, Marcelo, grande, superimportante. Muito bom ver vocês aqui. Em 29 de março, bom, Nilo Batista, Modesto, Oswaldo Mendonça, Marcelo Serqueira, tal, entre outros. Nessa época, a ditadura exercitava sua expressão máxima de terror no governo presidido pelo general Médici, prendendo, exilando, torturando, assassinando, ocultando corpos e mais todo tipo de crime em nome da chamada Segurança Nacional. Em 29 de março de 1972, em uma Sexta-feira Santa, por ocasião da prisão e assassinato em massa de militantes da Varpa Mares, assim como de outras organizações revolucionárias, meu irmão Antônio Marcos Pinto de Oliveira, com 22 anos de idade, juntamente com duas jovens, Lígia Maria Salgado Nóbrega, então grávida, irmã do Francisco, e Maria Regina Lobo Leite Figueiredo, viúva de Raimundo Figueiredo, desaparecido político em Recife desde 1971, com quem tinha duas filhas pequenas, essa gracinha aqui, que é a Yara, e outra gracinha que está lá em Brasília, Isabel, são muito lindas as duas, minhas paixões, minhas sobrinhas, minhas filhas, e a Maria Regina era viúva, do Raimundo, passou a ser namorada do meu irmão Antônio Marcos, não é à toa que ele voltou para a história de amor, tem que ter uma história de amor, não é à toa que ele voltou para salvar a vida dela, não é, Yara? Bom, era um casal de fachada que se apaixonaram, ficaram um casal de verdade, e aí eles foram surpreendidos por argente do Doicode, na avenida suburbana que nós tivemos lá hoje, hoje a avenida Dom Helder Câmara, número 8985, casa 72 Quintino, sendo lá assassinados. Foi uma chacina, todos estavam desarmados e sem nenhuma possibilidade de defesa, essa demonstração que foi com maestria primorosa da Comissão da Verdade. Lígia, a gestante, foi logo a primeira a ser alvejada e morta, quando na porta já havia se rendido, avisando estar grávida, segundo o testemunho de vizinhos. Marcos e a namorada Maria Regina foram mortos a seguir, sendo que Marcos foi metralhada por todo o corpo, ver óbito entregar a comissão e há indícios de que foi submetido a torturas no local. Ele se passou por James Allen Luz, o Ciro, quadro da Direção Nacional da Varpalmares, procuradíssimo em cartazes espalhados pelo Paris, que lá estava e conseguiu escapar, sendo morto em perseguição policial no ano seguinte. Meu irmão quis, ao saber que iria ser morto, se passar pelo Ciro para que este pudesse escapar e continuasse a militância. Quanto a Maria Regina, investigações e indícios apontam para o fato de que tenha sido baleada junto com Marcos, porém levada ainda com vida para um outro espaço de repressão, provavelmente um hospital, HCE, onde veio a falecer. Seus atestados de óbitos dos três foram assinados pelos médicos legistas Valdecir Tagliari e Eduardo Bruno. Logo após este episódio, a chacina de Quintino, Janu continuou clandestino, traumatizado ao saber da violência, do assassinato, do irmão e das companheiras. O corpo de Marcos só nos foi entregue porque meu já citado tio padre fez pressão até no Vaticano para que o sobrinho não ficasse desaparecido e em sepulto. O enterro de Marcos foi feito diante da presença de policiais que nos insultavam e ameaçavam, coibindo-nos, inclusive, de prantear o nosso tão amado familiar vítima deste hediondo crime. Por isso que hoje eu fiz um enterro simbólico dele, porque no enterro os policiais estavam armados lá no cemitério de João Batista no Cajuna, que a gente tem em Jazigo, e eles, quando a minha mãe começava a rezar, muito religiosa que era, ia chorar mais alto, eles chegavam armados e falavam não pode falar alto e não pode chorar alto. E aquilo foi o que mais me marcou, as lágrimas da minha mãe caírem no caixão do meu irmão sem poder pranteá-lo como ela gostaria, precisava. A vizinhança da vilha em que foram assassinados também sofreu horrores, pois os agentes fizeram do local e adjacências uma verdadeira praça de guerra, lançando granados, letralhando a casa, aterrorizando aos vizinhos, moradores e tudo com o mais requintado sadismo. Janu, então, entra de vez para a clandestinidade. Cerca de um mês após a chacina de Quintino, eu fui levada para a PE, do ICOD, presa em casa pela segunda vez, ainda com 18 anos, para contar o paradeiro de meu irmão Janu. Fui levada em um carro por três homens que me encapuzaram e ao chegar ao do ICOD me despiram e me submeteram a toda espécie de torturas físicas e psicológicas. Tive muita hemorragia e fiquei com o rosto inchadíssimo e o corpo trêmulo em consequência de muitas horas de choque elétrico por todo o corpo por muito tempo. Minha família acionou tudo e todos os que estavam a seu alcance para a minha liberação. O general Silvio Frota, comandante do primeiro exército, foi visitar, foi me visitar no do ICOD e disse que tinha uma neta da minha idade. Quando então perguntei o que ele faria se visse sua neta no estado em que eu estava. Isso me marcou muito. Ele com o perno risca de giz e dizendo eu tenho uma neta da sua idade. Aí eu falei o senhor está vendo como é que eu estou? Eu acho que eu vou morrer. Aí ele falou vou te tirar daqui e você vai para o hospital. Eu tenho uma neta da sua idade. Aí eu, se o senhor visse a sua neta nesse estado, o senhor ia permitir que se fizesse o que fazem aqui dentro? Porque o senhor sabe o que se fazem aqui. Se tortura, se mata. E o que fizeram comigo só está vindo agora. E se fosse com a sua neta? Bom, ele não respondeu. Apenas disse que eu iria para um hospital. Fui levada para o hospital central do exército, HCR. em estado semicomotoso, tendo que receber diversas bolsas de sangue e ficar no soro com medicamento por cerca de um mês e meio. Carlos Camacho França estava lá. Né, Camacho? Estava no HCE. E foi muito marcante isso. Ele dava muito apoio porque ele batia com a caneca assim, companheira, moral alta, canta internacional comigo. E até hoje, quando eu estou muito triste, eu tenho vontade de que o Camacho cante é internacional para mim. Assim como quando eu estou muito triste também, eu tenho vontade de que o João Poeta faça um poema para mim, tá, Poeta? porque eu adoro esse meu amigo Poeta, que é do grupo Tortura Nunca Mais e que foi da Jeque comigo, uma amizade histórica, né? Aí, eu fui, aí, continuando, eu fiz meu aniversário de 19 anos presa naquele hospital. Tinha um enfermeiro que levou um bolinho para mim porque minha mãe e meu pai levaram um bolo, descobriram onde eu estava através do meu tio, do capelão de lá, e levaram um bolo para mim. Aí, eles falaram que não podia entrar o bolo e minha mãe e meu pai voltaram chorando com o bolo para casa. Foi uma crueldade de um sadismo assim, tão gratuito. Por que que não podia entrar um bolo para uma menina adolescente de 19 anos, né? E aí, elas foram para casa e esse enfermeiro ficou com compaixão de mim, assim, e aí, ele comprou um bolinho para os Vita, uma vela, 1,9, que eu estava fazendo 19 anos, ele falou, você nunca mais vai esquecer desse aniversário, nunca mais vai esquecer de mim. todo aniversário, esse ano eu fiz 60 anos, eu falei, o enfermeiro argolho levou um bolinho para os Vita com a velinha 1,9 e eu nunca mais esqueci disso. Aí, houve esse negócio, pelo menos eu comi um bolinho para os Vita, né? Só faltou ter um quissuco lá. E meus pais conseguiram informações de que eu estava presa e me levaram um bolinho. Ah, isso eu já falei. Aí, isso foi tanta decepção e tristeza para os meus pais que o meu tio falou, esse caso tem que parar no Vaticano para investigação, porque a minha sobrinha tem só 18, 19 anos e ela nunca pegou nem uma arma de brinquedo e que mal ela está fazendo para a segurança nacional, que perigo ela está fazendo para a segurança nacional. Bom, acho que era Paulo VI, não deve ter dado em nada realmente, mas meu tio tentou, né? Por influência do meu tio, o caso foi parar no Vaticano. Saí do HCE e fui levada novamente para o Doicode, onde fiquei mais um dia e de lá fui solta com os agentes me levando para o Ministério do Exército, na Avenida Presidente Vargas Central do Brasil, onde tive que comparecer semanalmente para ser na presença ao lado do coronel Adir Fiúza de Castro, outro comandante torturador durante dois meses. Jalu foi preso pela segunda vez em 1973, sofrendo bastante tortura e quase perdendo a vida no Coicode, onde permaneceu por mais de um mês, sendo em seguida transferido para o DOPS. Respondia a quatro processos por auditoria da Marinha, Exército Aeronáutica. Foi condenada a cerca de dois anos de prisão. Conseguiu pelos advogados Modesto, da pena reduzida e sua vida tão marcada pela repressão encerrou-se tragicamente em 11 de fevereiro de 83, durante a chamada abertura política, mas ainda no período ditatorial sob o comando do general Figueiredo. Seu corpo, com sinais de enforcamento, foi jogado nos matagás de Rio do Ouro em São Gonçalo e, mesmo sem ter atestado de óbito, foi enterrado no cemitério do Pacheco, São Gonçalo. Janu foi vítima de um crime com todas as características do Esquadrão da Morte e grupos de extermínio. E hoje, como sabemos, dessa ligação dos grupos de extermínio com os órgãos da repressão na ditadura. Assim relato a síntese de minha história e a de meus irmãos no contexto político da ditadura militar brasileira. Além dos irmãos e dos jovens citados, perdemos também dois amigos companheiros da Jeque. Né, companheiros da Jeque? Homenagem aqui ao Lucimar Brandão Guimarães, assassinado nos forões da ditadura em Belo Horizonte, em Minas, e padre Henrique Pereira Neto, assessor de Dom Helder Câmara, torturado e morto em Recife. Assim como tantos companheiros, homens e mulheres, mortos e desaparecidos políticos neste país entre 64 e 85. Meus irmãos, assim como Maria Regina e Lígia Nóbrega e muitos outros companheiros, hoje são nomes de rua em logradores da cidade do Rio e cidades brasileiras. O crepúsculo dos anos de arbítrio desapareceu no horizonte, carregando-se arsenal de intolerância e autoritarismo. A sombra da ditadura esmaeceu-se, levando consigo os dolorosos tempos de terror institucional que o povo brasileiro viveu. Com erros e acertos, a sociedade vem tentando reparar os danos causados ao país. Lembramos que esse reparo tem sido restrito à camada intelectualizada, em sua maioria regressa da classe média, cuja compreensão da realidade política daqueles dias de triste memória os levou a resistir à usurpação do poder constituinte. O impressionante nos dias atuais é que a mentalidade opressora ainda continua e viva com práticas que são permanentemente atualizadas entre aqueles que, por culpa mesmo do Estado e das injustiças sociais cometidas, vivem na periferia das grandes e médias cidades brasileiras e nas inúmeras favelas. esta situação é hoje personificada pela figura do pedreiro Amarildo, que se transformou em símbolo de tantas questões sem resposta ao longo dos tempos. basta de impunidade queremos justiça a luta não acabou continua a polícia que reprime fere e prende na avenida é a mesma que mata nas favelas. Enquanto essa mentalidade vigorar nuvens cinzentas permanecem ameaçando o brilho de dias por vir um novo por vir contudo sabemos que no final é a vida sim que sempre vence e é em louvor à vida que deixa aqui registrados um poema de Pablo Neruda e um trecho poético de meu mano Marcos para mim. Faço isto em homenagem aos que tombaram na luta meus irmãos Maria Regina e Lígia Maria e tantos outros companheiros e também é uma entrega às novas gerações vocês jovens que estão aqui filhos, netos e outras que virão que precisam saber desta história que fazem parte e ficaram e ficarão para a história do Brasil. Para os meus nossos filhos e netos e para os filhos e netos deles a luz dissipa as trevas do arbítrio e fazemos assim um tributo à vida que venceu a ditadura venceu a tortura venceu a morte valeu a pena hoje preservamos a generosidade a amizade o companheirismo o sonho de mudança a utopia isso nunca ninguém vai matar e nem ninguém vai tirar de nós e que bom sabermos que tudo pulsa e que tudo está em constante movimento como diz a canção há tanta vida lá fora para que nunca mais se esqueça para que nunca mais aconteça por memória verdade e justiça eu vou ler só o poema para encerrar o canto geral do Pablo Neruda vou chamá-los como se aqui estivessem irmãos sabês que nossa luta continuará na terra continuará na fábrica no campo na rua nas minas na cratera do cobre verde e vermelho na grande cova do carvão nossa luta estará em todas as partes e em nosso coração essas bandeiras que presenciaram vossa morte que se empaparam em vosso sangue vão se multiplicar como as folhas da infinita primavera e um trecho que eu vou distribuir para vocês o poema inteiro aqui tem só um trecho para encerrar que o Marcos me deu o livro Quarupi 1º de maio de 71 o último aniversário que eu passei junto com ele e ele botou ainda seremos iguais do igual para igualzinha esse poema termina assim eu sei que as coisas pequenas parecem se perder na imensidão mas que essa oferta seja amiga e nos fortaleça a completar a oferta incompleta da nossa vida toda e a alegrar o nosso momento para apesar de tudo sermos alegres para a alegria geral do Marcos igual para a Fátima igualzinha 1971 quantos agentes da repressão eles passarão nós passarinhos licença Quintana a Fátima igualzinha a Fátima igualzinha